Meu nome é Gabriel Brueto e aqui no Cripto na Rotina você aprende sobre cripto sem mimimi. Muita gente desconfiada no meu primeiro vídeo que eu fiz sobre esse assunto, falando que você vai enviar o seu Pix, o cara vai sumir, o cara vai desaparecer, vai te bloquear e tudo mais. Dá para entender esse tipo de comentário? Porque infelizmente o mercado cripto é cheio de golpes. P2P é uma relação total de confiança, você precisa confiar na pessoa, não tem jeito. Se você não quer isso, você vai ter que abrir mão da sua privacidade e vai ter que ir para uma corretora. Aqui no Brasil, a minha indicação é a Brasil Bitcoin e no exterior eu estou utilizando bastante a BingX. Os links para abrir sua conta nessas corretoras vão estar no comentário fixado. Caso você queira privacidade, você tem que confiar no P2P. Por isso que eu testei, vários membros da minha comunidade já fizeram operações também com o P2P. Já passou de 100 inclusive o número de transações realizadas com o P2P da minha comunidade. Vou deixar o link para você entrar, é um grupo no WhatsApp gratuito. Caso você não tenha visto o primeiro vídeo, você não esteja ainda na comunidade, faça o convite, clique. Mesmo se você não quer negociar com o P2P, tem mais de 500 membros lá. Então sempre que você enviar alguma dúvida, o pessoal vai te responder. O pessoal interage bastante lá, então recomendo bastante. E também para você que quer mais privacidade, você pode negociar com o P2P. Sim, o P2P lá da minha comunidade. Para aprender como que faz uma negociação com ele, é só assistir o primeiro vídeo. Eu vou deixar aí no card, também vou deixar no comentário fixado para você assistir. Basicamente vai estar lá o contato do P2P, você envia uma mensagem para ele, fala o que você quer. E agora tem uma grande novidade aqui nesse vídeo também, que eu quero trazer para vocês. Que tem interesse em negociar com privacidade, sem KYC, com o P2P. Que eu confio, que mais de 100 membros ali da comunidade já confiaram, já fizeram transações. Mas agora ele não somente está aceitando compra, ou seja, você enviar Pix, TED, boleto, enfim. Tem várias formas ali de comprar cripto. Agora você também pode vender criptos com ele. Então você que tem uma cripto e quer realizar o lucro dessa cripto, você pode vender com o P2P também. É grande novidade aqui, porque antes ele só atendia compras, agora ele também está atendendo vendas. Tem uma novidade que já é um pouco antiga, mas muitas pessoas não sabem, é que você também pode fazer operações com ele com dólar e euro. A taxa é um pouco mais alta, mas você também pode fazer caso você more fora do Brasil e utilize essas moedas. Outra novidade também é que agora ele está atendendo altos volumes. Então você que precisa comprar ou vender uma grande quantidade de cripto, você também pode utilizar o P2P aqui da comunidade. Para finalizar, você que quer taxa baixa, não liga de fazer KYC e não confie em P2P, vai para uma corredora. No comentário fixado tem os links das corretoras que eu utilizo, você pode utilizar elas ou qualquer outra corretora que você quiser também. Para você que quer pagar uma taxa maior, mas ter mais privacidade, não precisar ficar enviando foto de documentos, comprar de uma maneira muito mais simples. Você só envia o Pix, o cara te envia lá a sua cripto, ou você envia a cripto e ele te envia o Pix, o Pix faz a negociação com o P2P que eu utilizo, que é a única forma de comprar cripto sem KYC que eu sei que funciona. Então hoje eu posso falar, pela minha experiência, que essa sim é a melhor maneira, não somente agora de comprar, mas também de vender criptos com privacidade. Negocie Bitcoin e altcoins sem KYC e com as menores taxas do mercado. Link no comentário fixado.